Teoria bizarra sobre uma música do Michael Jackson Oiê, meu nome é Ana Voicic e eu vou te contar essa história No século XIX, uma garota tinha se mudado do interior pra Paris Ela acabou se apaixonando por um cara, mas ela não foi correspondida Então ela entrou em depressão e acabou tirando sua própria vida Ela foi encontrada morta boiando nas águas do rio Sena Quando ela foi encontrada, ela estava com um sorriso sereno e enigmático Ela foi levada pro IML, mas ninguém nunca reconheceu o corpo dela Um funcionário desse IML achou ela linda Essa é a foto real dela quando ela foi encontrada já sem vida Esse funcionário do IML que achou ela extremamente linda acabou fazendo um molde com o rosto dela As pessoas achavam ela tão linda que compravam o molde, a máscara do rosto dela pra colocar de enfeite na casa Foi então que um fabricante de brinquedos norueguês achou ela tão linda Que acabou usando o rosto dela pra fazer aquele manequim de simulação médica Ele deu o nome do manequim de N Os médicos são ensinados a checar o paciente Então quando eles iam praticar do manequim Eles diziam Amy, you are okay Que significa, Amy, você está bem? Isso acabou fazendo Michael Jackson se inspirar em escrever a música Smooth Criminal O mais bizarro é que no clipe dá pra ouvir uns murmúrios Que seria como se fosse a morte chamando a Amy E aí E aí Tchau!